O município de Barcelos tem à disposição da comunidade educativa Arise, Rede de Inovação, Sucesso Educativo e Equidade. Este projeto constitui-se como um instrumento ambicioso e inovador que visa influenciar positivamente todo o ecossistema educativo. Promove momentos de partilha como workshops, ações formativas e edutalks, os quais permitem apoiar os professores no seu desenvolvimento profissional e favorecer a participação das famílias, contribuindo também para a estimulação holística das crianças. Com base no conhecimento científico, este projeto desenvolveu os Ocos Pocos para a Educação Pré-Escolar e para o primeiro ciclo do ensino básico das escolas da rede pública do Conselho de Barcelos. Na Educação Pré-Escolar, recorrendo à literatura infantil, pretende estimular competências linguísticas com foco nos preditores da leitura e da escrita, nomeadamente a consciência fonológica e o contacto com o código escrito. H, I, J, K, L, M, N, O, P A sua casa, escondida na floresta, era habitada pelos mais sinistros seres. Cobras riscadas, perigosos escorpiões, enormes e gordos ratos e sapos, baratas nojentas e um escanzelado gato preto que a tia havia oferecido. Afinal, não há bruxa que se preze que não tenha um escanzelado gato preto. O RISE, acima de tudo, trouxe partilha, trouxe ensinamentos e trouxe uma nova forma de explorar junto das crianças a área da linguagem. Trouxe-me de novo uma forma de ver a preparação das crianças para a transição para o primeiro ciclo. Foi muito completo em termos de materiais, que eu consegui explorar com o grupo e acho que houve uma boa recepção da parte deles com todo o trabalho que foi desenvolvido. E quantas sílabas tem a palavra borboleta? Bor-bu-leta Bor-bu-leta E então onde vamos colocar a palavra borboleta? No quarto Na janela, na porta número? Quatro Quatro Vá, mamim Nós já usámos as competências pré-eleitoras no pré-escolar, mas foi uma forma diferente também de trabalhar. O desenvolvimento foi extremamente elevado. As crianças estavam bastante curiosas, sempre por saber qual a história que seria trabalhada naquela semana, quais as atividades que seriam desenvolvidas. Chave-na Quantas sílabas estão? Chave-na Quantas são? Chave-na Chave-na Qual é que foi embora? Chave-na 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 A aprendizagem da leitura e da escrita são essenciais para o sucesso educativo. O Ocos Pocos primeiro ano pretende fomentar competências de leitura e de escrita, com a exposição natural à escrita e à estimulação da consciência fonológica. A canção do abecedário faz com que eles comecem a identificar muito rapidamente as letras e ajuda muito a começar a ler. É uma forma deles entrarem nas letras num ambiente mais alegre, mais musical e sistematizar também a escrita num momento mais precoce, que para mim foi uma mais-valia e para os meninos. Quando nasci o primeiro greguei, na voz do cérebro em falar, a bebê de ser as gêneros de suicida, com força para trabalhar. Eles nem se apercebem do quanto é fácil começar a escrever e a ler. É realmente possível, já no Natal, começar a escrever. A formação permitiu implementar diretamente com os alunos, ou seja, era possível implementar não só para a teoria, mas na prática e os meninos, sim, estavam muito mais motivados com tarefas mais explícitas, mais diversificadas. E há aqui um trabalho de equipa entre o RISE e o professor, que é muito bom. Francisca, pode ler tu, por favor. O dia é que o Bruno vai fugir de um gatuno. Parabéns, boa leitura, excelente. Então temos a palavra Bruno e a palavra gatuno. E porquê, Francisca, que elas estão sublinhadas, Bruno e gatuno? Porque tem rimas. Tem uma rimas, tem o mesmo som. Ainda no processo de aprendizagem, é importante o trabalho sistemático da competência eleitoral. Facilitado pela aplicação de estratégias diferenciadoras, o Ocos Pocos 2, 3 e 4, incide no desenvolvimento da fluência e da compreensão da leitura. A girafa que comia estrelas, às vezes a mãe cantava com ela. Ó Límpia, ó Límpia, lá estás tu outra vez com a cabeça nas nuvens. Uma das leituras que eu passei a adotar muitas vezes, sempre que agora tenho, por exemplo, um texto poético, é as leituras em eco. Acho interessante porque eles imitam bastante a nossa expressividade, a intuação que damos ao texto. também a leitura em pares, primeiro os rapazes, outras vezes as raparigas, esse tipo de leituras assim, acho que mudou um bocadinho as estratégias que eu usava na leitura na sala de aula. Trouxe mais para os meninos, porque realmente a motivação pela leitura é outra, sem sombra de dúvida. Para nós, enquanto professores, também mudou muito em termos de metodologia, de estratégias de leitura e de ensino da leitura. O fazer a leitura modelo, tudo isso fez-nos pensar um bocadinho que realmente são estratégias importantes e que modificam a leitura dos meninos. Agora é considerado um santuário para as outras culturais, ao contrário de outros países europeus, onde eles estão quase distintas, os ricos portugueses. Eles gostam desse tipo de leituras e acho que estão mais motivados para a leitura e a ler muito melhor, sim. Já se nota uma maior fluência e expressividade durante as leituras. Foi pena não termos gravado no início para ver o progresso que houve. Acho que a motivação é ainda maior. Se não queriam ler em frente aos outros, agora não têm problemas de o fazer e estão a ler muito melhor. E acho que isso tornou-se mais motivador também para eles, claro. Os meninos quiseram entrar a ser jornalistas, fazer parte de um canal de televisão e, na brincadeira, eles foram levados a ler o texto e fizeram um progresso incrível. Notei aí e foi onde eu notei mais. Os homens já lhes fizeram coisas mais, como matá-las para lhes reivindicar. Se não retirarem a pele lustrosa, agora já ninguém se interessa pela pele delas. Felizmente, a carne delas é entregada. Estes programas pretendem a promoção de ambientes de ensino-aprendizagem cada vez mais estimulantes, que contribuam para a felicidade e o bem-estar das crianças e andem de mãos dadas com o seu sucesso educativo. O projeto Rede de Inovação, Sucesso Educativo e Equidade é uma iniciativa que envolve toda a comunidade educativa de Barcelos. A RISE é um projeto criativo e inovador. A RISE é fantástico. A RISE é para continuar. A RISE é motivadora para o ensino da leitura. O RISE é aprendizagem. A RISE é uma mais-valia no processo de ensino-aprendizagem. A RISE é uma mais-valia no processo de ensino-aprendizagem. A RISE é um projeto de ensino-aprendizagem. A RISE é uma mais-valia no processo de ensino-aprendizagem. A RISE é uma mais-valia no processo de ensino-aprendizagem.